Muito bom dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a Sessuando Oeste 100,3, a rádio da região. E nós estamos ao vivo aqui nesse sábado maravilhoso, em 100,3 no seu rádio, ou para os assinantes da MapTV, da LinkTV também, sejam todos muito bem-vindos. Se você quiser assistir o que está rolando aqui no nosso estúdio, você também pode acompanhar em áudio e vídeo pelo nosso site, ondoestfm.com.br. Aos sábados, vocês já sabem que o nosso encontro são com mulheres maravilhosas, fortes, que têm a vida delas nas mãos e querem inspirar outras mulheres que, às vezes, estão ali no meio do caminho, sem saber se vão para frente, se voltam um pouquinho. Então, esse programa é feito para você, para todos nós e para os homens também, que é sempre bom conhecer o universo feminino. Hoje, a minha convidada maravilhosa é a Fabiana Sampaio. Ela está aqui, ó. Bom dia, Fabi. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Como é que está o nervosismo? Altíssimo. Eu estou falando para ela aqui, que eu olho para ela, parece que ela está super zen, super tranquila. E eu estou, assim, com o coração parecendo uma escola de samba aqui dentro. A Fabi, pessoal, ela é empresária, formada em Direito, só que ela pegou um outro caminho aí para a vida dela. E a gente vai saber um pouquinho mais sobre isso, né, Fabi? Vamos dar dica para essa mulherada que, às vezes, fala assim, ó. Ah, eu não quero mais trabalhar com isso. Quero trabalhar com outra coisa, quero me desvencilhar de um monte de coisas, né? Então, a gente vai começar a conversar com ela. Primeiro, vamos conhecer um pouquinho da vida dela, quem é ela, de onde ela veio. E logo após, vocês já vão começar a entender essa entrevista nossa. Fica de olho, porque está sensacional. Fabi, muito bem-vinda. Agradeço. Pode relaxar, que agora a gente vai conversar, tá? Bate papo de comadre. Pega o teu tricôzinho aí, eu pego o meu aqui e vamos conversar. Você apresenta para o pessoal, você daqui de Piuí mesmo? Eu sou nascida em Cáceres, Mato Grosso, mas vim para cá e eu tinha um ano de idade. Então, eu falo, eu sou piuiense mesmo. Morou aqui a vida inteira ou você morou fora em alguma época? Não, a vida toda aqui. Às vezes, falava que ia morar, mas ficava três, quatro meses e voltava. Amo Piuí. É, às vezes, quando a gente encontra um lugar que o coração da gente bate mais forte, é difícil sair, né? Sim. E quando a gente sai, quer voltar. Aham, não aguenta a distância. É isso mesmo. Ô, Fabi, e você fez faculdade de Direito, que você estava me contando, né? Quando que foi isso? Eu formei em 2013. Você achava que você tinha jeito para Direito ou você foi naquelas, igual a mim, que chegou no terceiro colegial e falou, bom, biológicas eu não faço ideia, se eu ver sangue eu vou desmaiar. Matemática, eu não sei quanto é dois mais dois. Então, eu vou fazer Direito. Você foi por esse lado também? Ou você achava, você tinha um lado ali, justiceira e que queria ajudar as pessoas e tal? Como é que foi na sua cabeça isso? Eu queria, na verdade foi mais por isso, eu tinha vontade de fazer psicologia, mas aí como a Kim Peewee não tinha longe, mais complicado, aí eu resolvi fazer, porque a Kim Peewee tinha Direito e Normal Superior. Falei, ah, vamos para o Direito que a Justiça é mais interessante, mas depois de um tempo, cheguei a formar, mas não quis exercer, achei assim um outro mundo, muito diferente do que a gente imagina. É, isso é verdade, aconteceu comigo isso também, me formei e assim, mas no meio da faculdade eu já sabia que não era muito para mim. Só que aquela coisa, né, você fala, gente, quatro anos já, entendeu, não vou começar outra coisa, vou terminar, é isso mesmo. E qual o seu hobby preferido? Quando você está assim, ó, à toa, o que você gosta de fazer? Eu adoro, a pandemia me ensinou muito ficar em casa assistindo vídeo, cancelei, não assisto TV mais, Netflix, nada, sempre estou assistindo alguma coisa, alguma live, algum vídeo. Estudo, questões assim, aí de todo tipo também, estudo muito sobre o meu trabalho, sexualidade, vou muito psicologia também, entendendo. Sei. É que uma coisa está ligada à outra, né? Não tem como você falar de sexualidade sem falar do poder que ela exerce no nosso corpo e na nossa mente. Sim, é tudo uma coisa só, tudo ligado, né? Com certeza. E eu, Fabinho, qual é a sua maior qualidade? Essa pergunta é difícil da gente responder. E qual a qualidade que as pessoas apontam em você? É, eu até brinco muito. Algumas pessoas acham até que são defeitos, né, mas eu vejo por qualidade. A minha sinceridade. Falar o que vem, não tenho muito filtro. Sei. As vezes as pessoas se chocam. Sim. Porque elas não estão acostumadas, né? Sempre espero, ainda mais de uma mulher, sempre espero assim o mais tranquilo. As palavras com doçura, né? Tenho tentado trabalhar isso em mim. É difícil? Sim. Não é fácil, não. Sim. A gente realmente precisa. Eu também sou assim um pouco. As vezes eu tenho dificuldade de falar o que precisa ser dito. Mas na hora que eu falo, as vezes eu já estou tão por aqui que aí eu já falo da maneira errada. Sim. Então, assim, seria melhor, às vezes, ter dito da primeira vez com mais doçura, mais leveza, né? Sim. Mas, ah, tem a gente, né? Fazer o quê? Estamos em eterno conhecimento, né? Aprendendo. Exato, com certeza. Ô, Fabi, me fala uma coisa. Quando você fazia a faculdade, você já trabalhava? Eu comecei e foi por aí. Porque a minha irmã trabalhava em uma loja e o pessoal sempre tinha muita vergonha. E todo mundo sabia, né? Que era minha irmã e pedia pra eu levar os produtos na faculdade. Gente, pra quem não sabe do que a gente tá falando, a Fabi, ela trabalha com brinquedos adultos. Se é que vocês me entendem, né? Me entendem. Então, a gente vai falar sobre isso hoje também, né? Vai falar sobre essa mudança na vida dela, essa mudança na vida das suas clientes também. Sim. Então, a gente vai conversar sobre isso. Então, você começou desse jeito, assim, nem foi uma escolha sua, mas muito. Você era mais um pombo correio das amigas da faculdade com a irmã. Eu fui a verdadeira minha amiga que é isso. Sei. A minha amiga mandou perguntar. Isso. E aí começou a dar certo? Aham. Aí comecei. Aí fecharam a loja. A minha irmã não quis continuar. E aí, como eu já tinha, né, alguns amigos, uma clientela, aí eu resolvi dar prosseguimento. Aí, enquanto isso, já temos 14 anos. E você sempre teve esse... Você identificava em você esse espírito empreendedor que gostaria de trabalhar por conta própria? Ou foi mais uma coisa que foi acontecendo, assim, e hoje você acha que você meio que descobriu esse espírito em você? Eu sempre gostei da área de vendas. Amei. Adoro vender. Só que, né, onde eu fui parar foi... eu fui meio empurrada. Eu acredito, às vezes, o destino coloca a gente no lugar certo. É verdade. Mas nunca, nunca passou pela minha cabeça. Não tinha essa ideia. E no começo, lá no comecinho, assim, quando essa ideia surgiu, porque você começou a levar pros amigos e tal. Quando foi pra pegar pra você, você em algum momento hesitou? Falou assim, poxa, será que o pessoal vai falar? Será que as pessoas vão me ver de outra maneira? Teve algum momento isso aconteceu com você, Fabi? No primeiro momento, quando a gente começa a vender, você sente como as pessoas mesmo, às vezes, na forma de mostrar. Como eu trabalhava na faculdade, a gente vieram no banheiro. Então, na hora que via, tinha muita gente, horário de intervalo. Você já sente pelos olhares, inclusive de mulheres mesmo, né? Eu ia te perguntar isso. Você acha que as mulheres acabam julgando mais do que os homens, às vezes? Ou julgam igual, de maneiras diferentes? É, eu acredito, o meu ponto de vista é esse. Temos a dualidade em tudo. Tem quem gosta, quem não gosta. Tem quem julga, quem não julga. O homem e a mulher são julgamentos de formas diferentes. Mas sempre tem. Mas, aí, a gente, voltando à pergunta, eu continuei porque eu trabalhava em um escritório de advocacia. E aconteceu a demissão e eu fui empurrada a ser a minha própria patroa. Falei, vou tentar, vou ver como é, né? Porque, no primeiro momento, a gente sempre tem medo. É, eu acho que tudo que a gente vai fazer, assim, quando você está entrando num ramo novo, dá um medinho, né? Ainda mais quando é uma coisa que é tão normal, gente. É tão normal e, assim, é tão mistificado. É uma coisa que, ai, nossa, vai falar sobre sexualidade. Que absurdo, que vergonha. Não é assim. Isso tem que ser desmistificado, pelo amor de Deus. Sim, eu brinco pela naturalidade, né? É de onde viemos. Sem ele, não estaríamos aqui. É uma coisa tão natural e, ao mesmo tempo, tão proibida. E você acha que as pessoas que mais julgam são as que mais têm vontade de comprar? Olha, eu... Sabe aquela história que em Desdenha quer comprar? É, a gente fica naquilo, não sei, ou, às vezes, por um tabu do namorado, né? Do companheiro. Ou, até mesmo, de família, o que vai achar, o que os outros... Às vezes, as pessoas têm vergonha de comprar de mim, pelo que eu vou pensar delas. Entende? Gente, é uma loucura isso, né? Sim, sim. É assim, é muito estranho. Eu brinco que, às vezes, parece que eu tô vendendo uma droga. Uma coisa escondida. Até a forma de entregar. Às vezes, o cliente tem até esse receio... De receber. Ela entrega isso, de receber. Achar que a gente brinca com aquelas embalagens. Vai rolar, sim. Um contact, mandar pra sua casa. Vai chegar pelo correio. Pessoal, o papo tá uma delícia. Vai vir muito mais coisas boas por aí. De volta com o nosso programa Mulheres. E hoje eu tô recebendo aqui a Fabi. Ela é empresária no ramo de brinquedos sexuais, brinquedos adultos. E nós vamos conversar sobre isso agora, né, Fabi? Olha, esse segmento apresenta um potencial inquestionável, pessoal. Soma 85 mil autônomos. Emprega 125 mil pessoas em lojas físicas. E já chegou a movimentar um milhão por ano aqui no Brasil. Então, assim, é uma coisa que está aí. É um ramo fortíssimo. E sempre quando você atrela alguma coisa com sexualidade, as pessoas querem saber, né? Pode falar que não. Pode falar que, ai, porque não. Porque não, não, não. Mas querem. E é o seguinte, ô Fabi, quando você começou a vender as suas coisas, né? Você falou que foi na faculdade, através da tua irmã que trabalhava numa loja, os amigos começaram a pedir. Quando você realmente resolveu pegar um negócio pra você e falar, é isso que eu vou fazer da minha vida. Como foi a aceitação das pessoas em volta de você? Assim, família, amigos, amigas, às vezes que falam, ai, amiga, sério? Sabe? Como é que foi? Conta isso pra gente, porque eu acho que tem muita gente que passa por isso e pode estar se identificando muito com a sua história. Sim, assim, com família, amigos, não tive problema não. Muito tranquilo, todo mundo aceitou super bem. Meu pai e minha mãe que não sabiam ao certo o que eu vendia. Sabia que era produtos pra adultos, mas o que eu não sabia e nunca expliquei, deixei claro pra eles não. Então, eu brinco, até faz parte do meu trabalho ser discreta, né? Um desejo. É verdade. Mas, assim, a aceitação foi muito tranquila, não tive problema. O pessoal foi tranquilo, até achava legal, porque quase não tem na cidade, né? Não tinha muita gente, não tinha loja mais. Então, a curiosidade foi maior que o preconceito. Que maravilha. Sim. E você percebe, assim, houve pessoas que, às vezes, eram super amigas e tal e depois começou a sentir um ciúminho? Não. Não teve isso? Não, não tive. Tipo, casais, assim, que eram amigos e tal e depois a pessoa fala, ai... Não. Não? Não, não tive. Que bom, que bom que você encontrou pessoas boas, né? Sim. No seu caminho por aí. E você acha que parte do preconceito começa em nós mesmos? Tipo, assim, primeiro a gente ter que aceitar... Por que aceitar, né? Olha que coisa, não é? Sim. Por que que você primeiro tem que pensar sobre isso se era pra ser uma coisa tão natural, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que bate mesmo nas mulheres. Sim. Tanto porque, por causa dessa... De como tudo foi feito, esse machismo estrutural que existe a vida inteira e tal, e você acha que, às vezes, a gente precisa se aceitar primeiro, se libertar de algumas coisas? Porque eu acho que tem, não só você, tô falando dos seus clientes também, sabe? A pessoa, desde a vontade que ela tem de experimentar uma coisa nova, até ela chegar em você, tem um processo ali dentro dela. Sim, muito, muito longo, inclusive. Eu falo, mulheres deveriam se conhecer desde quando os homens são ensinados a se conhecer, né? Desde novinhos, com seis anos. Aham. E a gente não, a gente não podia tirar a mão daí, é pecado, é sujo, é proibido. Então, já fomos crescendo, colocando crenças limitantes na cabeça, né? Às vezes, o que dificulta pra algumas mulheres. E isso, desde essa época, quando chega na fase adulta, você ainda tá lutando com esses demônios de lá de trás, né? Sim. Então, tem muita gente, você que tá aí do outro lado, se você tem vontade de experimentar alguma coisa, às vezes tem vergonha, às vezes fala, nossa, mas será que é certo? Será que eu tô pecando? Será que é errado? O amor nunca é errado, gente. É, esse pecado vem da igreja, né? Que antes, o sexo só podia acontecer por procriação. Se não tivesse procriação, era pecado, não podia. Então, já fomos crescendo que é... Pras mulheres, né? Isso. Isso só pras mulheres que valia. É, nos homens não. Nosso sistema patriarcal fez isso com a gente, né? É verdade, viu? E você já pensou, mesmo lá no início, em talvez de deixar de seguir esse ramo? Sim. Como que foi esse processo pra você? Sim, eu já tive namorados que não gostavam, que achavam ruim, então comecei a pensar, será que é um caso? Será que realmente eu tô fazendo alguma coisa? Você coloca, as pessoas colocam coisas na cabeça da gente que eu sentia que eu estava fazendo algo errado, algo proibido. Que coisa doida, né, gente? Mas aí você acha que a insegurança era mais da parte dele? É, acredito. Hoje... Ele quer o inseguro. É, hoje eu entendo. As pessoas visualizam o que querem da gente, né? E eu, por falar muito abertamente, acredito que tem... Às vezes pode acontecer de ter um ciúme, achar que as pessoas vão aproveitar desse momento, né? Apesar de ter uns engraçadinhos, mas... É, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Sobre... E me fala uma coisa, você acha que as mulheres, ainda hoje em dia, que elas são, assim, inseguras, elas não têm nada a esconder? Elas falam, não, eu quero isso porque me pertence, ou eu quero aquilo, ou eu quero chegar naquele cara porque é ele que me atraiu na balada. Você acha que essas mulheres, elas ainda recebem aqueles olharezinhos, assim, de reprovação de vez em quando? Eu... O meu ponto de vista, sim, né? O que eu vejo. Hoje solteira, então, sempre em festas, a gente vai observando a forma das pessoas. Mulheres, é... Eles falam livres, né? Porque a gente fala o que quer, pensa o que quer, toma as atitudes, né? A minha vontade é eu que vou. Mas ainda tem um preconceito, os homens assustam. Eu ia te perguntar isso agora, eu falo assim, todo mundo, né, fala, por exemplo, quando esse universo masculino e tal, fala, nossa, se você conversa com um homem, ele sempre fala, nossa, eu gosto de mulheres pra frente, mulheres que são donas de si, que têm atitude. Só que quando a mulher toma atitude, o cara se congela, pira, fica assim, boquiaberto. Você acha que também isso acontece muito, que eles ainda assustam? Sim. Ou será que, tipo assim, de uma geração pra cá, que já estão mais acostumados com algumas mulheres que já são mais livres e tal, eles já têm uma segunda... um segundo jeito de enxergar isso? É, tudo muito interessante, né? Acredito que as pessoas estão evoluindo porque o mundo tá evoluído. Hoje a gente vê as mulheres mais novas fazem coisas que a gente não passava na nossa cabeça. É verdade, isso é verdade. Então, estamos desconstruindo muitas coisas e acaba que os homens ficam com mais medo ainda, né? E as mulheres que antigamente eram consideradas já de comidade pra não fazer algumas coisas, por exemplo, a minha mãe engravidou de mim, ela tinha 43 anos. Na época, ela já era uma senhora pra estar grávida. Hoje em dia, uma mulher de 40 anos, ela tem o corpo de uma de 20 daquela época, entendeu? Daquele momento, né? Então, eu acho que também o amadurecimento da mulher, juntamente com a independência dela, é a combinação, ó... Explodiva. Que os machistas piram. Sim, assusta muito, né? Porque a gente foi ensinada que o homem que tinha que fazer tudo, a mulher não podia fazer, né? Então, quando faz, todos ficam assustados. Às vezes, até mesmo a mulher fica assustada de quão forte ela é, ela poderia ser, mas tá ali, tranquila, esperando, aguardando as crenças do outro. Fabi, qual é a maioria do seu público? Masculino ou feminino? Feminino. Feminino? Sim. Tem homens que vão também? Sim, tenho muito cliente homem. Tem muita gente que tem vergonha, alguns não tem. Tem homens, assim, que são até mais abertos que algumas mulheres. Eu brinco, é todo tipo. Nesse ramo, a gente aprende que ninguém é igual. Que bom, né? Sim. Ainda bem que as pessoas não são iguais. Pessoal, que papo gostoso, que delícia. Vamos escutar mais uma sequência musical? De volta com o nosso programa Mulheres, feito especialmente pra vocês. E hoje eu tenho aqui uma convidada linda, maravilhosa, poderosa, dona DC, e que ainda ajuda um monte de casais por aí, né, Fabi? Sim. Sempre trazendo coisas boas pro amor. É isso mesmo. E ainda mais agora, que a gente tá no mês de junho, data pertíssimo do mês dos namorados. Aí, ó, captou a mensagem, né? Pessoal, depois de tantos anos, né, Fabi, onde o sexo e o prazer eram focados apenas nos homens, Ser uma mulher atuante no mercado também significa travar umas lutas diárias aí, né, com machismo e até misoginia. Há algumas pessoas que confundem e tentam te passar uma cantada, ou que às vezes excedem um pouco, distorcem as coisas. Sim, já tive, né, sempre tem uns engraçadinhos que perguntam se pode usar, se tem provador. Ah, mentira. Sim. Ah, não, gente. Puts, que horror. É, isso é o ser humano é criativo. Não, essa de provador, ai não, que péssimo. Nossa. É, também tem pessoas que às vezes vê alguns brinquedos, fica assustado, assim, chega a ficar até incomodado. Já aconteceu, já. Eu atendo reuniões, assim, às vezes vou na casa de pessoas, várias pessoas e levo os produtos. E aí, tipo, chama várias pessoas que querem comprar. Isso. Já aconteceu, assim, de um moço achar que ia me agredir, porque eu mostrei um brinquedo. Sério? Tem pessoas que ficam bravas? Eles acham que é um substituto pra eles, né? Ah, entendi. Aí fica incomodado e nunca é. Nada, o que um faz, o outro não faz. Não tem diferença, comparações. Nesse caso, todo mundo é insubstituível. Sim. Ô, Fabi, e como que você costuma reagir? Quando você, quando tem essas investidas, assim. Você já dá, você é uma pessoa que, você é muito sorridente, você passa uma calma pra gente que você já disse que você não tem. E é uma pessoa sincera também. Então, nessa hora aí, vem aquele... Eu não, é... Acredito que foi o que me ensinou a ser mais calma. Na verdade, ninguém é calmo, né? Todos estamos aprendendo a ser. Eu vivo em um treinamento pelo meu trabalho, porque, às vezes, acontecem alguns episódios que a gente fica muito incomodada, mas eu respondo tranquilamente, como eu continuo à venda da mesma forma. Não me altero, não fico chateada. Eu ia até te perguntar isso. Já aconteceu de alguma vez você ficar muito chateada? Ou, às vezes, até, tipo, abandonar ou chorar ou extravasar de outra maneira, assim? Não. Nunca aconteceu. Você sempre soube lidar bem? Sim, eu sempre entendi que o problema é com a própria pessoa, não tem nada a ver comigo. Já tive, assim, cenas constrangedoras, mas se tivesse uma câmera, eu ia ganhar um prêmio. É. Assim, muito tranquilo. Eu acho que a gente tem que aprender com o que trabalha e com as pessoas que você atende. Não deixar nada te incomodar, não. Sempre levo isso. O cliente sempre tem razão. É. Só não pode passar da linha, né? Sim, é. Ele tem a razão. De cliente pra outro lado, né? É, ele tem a razão dele e eu tenho a minha. Você tem a sua. Nada que se misture. Aham, tá certo. Ó, de acordo com o livro Mulheres que Correm com os Lobos, a mulher selvagem, essa mulher selvagem que eu digo, gente, é uma figura de linguagem, tá? De uma mulher que faz o que ela quer na hora que ela quer. Então, a mulher selvagem é a saúde pra todas as mulheres. Essa mulher não domesticada é o protótipo de mulher que não importa a cultura, a época, a política, ela é sempre a mesma. Por mais que seja proibida, silenciada, podada, enfraquecida, torturada, rotulada de perigosa, louca e outros depreciativos, ela volta à superfície nas mulheres. Mesmo a mulher mais reprimida tem uma vida secreta com pensamentos e sentimentos ocultos que são exuberantes e selvagens, ou seja, naturais. Mesmo a mulher presa com a máxima segurança reserva um lugar pro seu self selvagem, pois ela intuitivamente sabe que um dia haverá uma saída, uma abertura, uma oportunidade e ela poderá escapar. De acordo com esse texto, ele sugere que todas as mulheres sonham em ser livres, né? Em poder fazer o que elas querem e deixar essa mulher selvagem vir à tona. Você acha que a sexualidade tem muito a ver com a liberdade e também com a saúde mental da mulher? Muito, sim. Tá tudo ligado, né? Igual a gente comentou, a questão, você vem de crenças, tabus, menina não pode isso, você não pode fazer aquilo. A gente vai crescendo, reprimindo, segurando, apesar de todas quererem extravasar, mas não pode. A gente tem que manter a afina, né? Ou somos chamadas de loucas. É. É sempre isso, né? E você identifica, às vezes, assim, por exemplo, a primeira vez que uma pessoa vai comprar um produto seu, às vezes ela tá com problema no casamento ou tá querendo tentar resolver alguma coisa e tal. Você percebe a mudança dela das outras vezes que ela vai voltando? Tipo, volta mais animada, volta mais feliz, entendeu? Assim, você vê essa mudança também que você ajudando uma parte ali da vida dela, você muda outras. Muda a autoestima, muda o jeito que ela se vê, muda o jeito que o parceiro vê ela. Total. Você sente isso na sua profissão? Muita diferença, sim. Além de ter os feedbacks, né? Tenho clientes que... eu tinha uma cliente que fazia tratamento psiquiátrico, assim, tava em depressão, querendo até ter largado o casamento. Aí a gente... ela me achou na internet, marcamos, fui na casa dela, conversei. Hoje somos amigas, ela me manda mensagem, assim, pra falar como que tá. Transformou. Ela brinca, transformei a vida e o casamento dela. E é isso que motiva a gente, igual eu tenho muitas clientes também que às vezes têm vontade de engravidar e acontece algum problema, não... né? Nunca vem. Aí começa... Acredito que o prazer trabalha o psicológico também, né? Vai melhorando a cabeça, na hora que vê tá tudo do jeito que tinha que ser, realizando sonhos, melhorando a vida. Porque eu brinco, eu não vendo só brinquedos, eu vendo o bem-estar. Com certeza. E você vira meio que uma psicóloga, às vezes, das suas clientes? Sim, sim. Tem muita gente que chega e fala, ai, Fabiana, deixa eu te contar uma coisa. É, só... Vira bastante. Tem essa parte também do encontro, do conselho. Aham, sempre quer um conselho, às vezes algum... Conversar, uma dica, o que que eu faço, como eu faço. Entendi. É muito interessante. E já que nós estamos perto do dia dos namorados, né? Eu quero saber, sua opinião, tá? Uma mulher maravilhosa, forte, bem resolvida. Romantismo sai de moda? Romantismo é brega? Eu não acho. Apesar de achar que tá caindo em desuso, mas acho super interessante. Homens deveriam todos ser românticos. Porque vai trabalhando a mulher também. Mulher tem muito disso porque a gente quer agradar o homem. E aí parece que vai minando a força dos homens. Eles deixam de ser românticos. De fazer um esforcinho pra te surpreender, às vezes. É, às vezes é porque sabe que a mulher vai fazer tudo. Deixa de fazer. Mas não deixe, gente. Continue dia dos namorados aí. Fazer uma surpresa pra ela. Eu brinco que quem faz surpresa com produtos da Fabiana ganha presente também. Arrasou, é melhor. Fabi, pra terminar aqui, qual mensagem você deixaria pras mulheres que estão em casa curiosas e inseguras? Inseguras. Primeiro, se toquem, gente. De todas as formas. Isso, mentalmente também. E experimentar. Eu brinco, às vezes, não é só pro ato, pro final. Você pode usar algum produto pra arrumar a casa, lavar a louça. Não sei se já vai trabalhando o seu corpo, a sua mente. É muito interessante. Quem não conhece, me procure. Eu super indico. Tem alguns produtos que a gente usa de provador também pra conhecer. Porque não são todos que conhecem, né? Sim. Mas é um mundo totalmente diferente. E não é o que a gente imagina. Tá bem longe do que nos é passado, errado, proibido. Coisa de gente que não tem vergonha. Não, não é isso. Todos temos vergonha e todos temos um corpo. Isso mesmo. Muito obrigada, Fabi, por você ter vindo aqui. Eu adorei conversar com você. Eu espero que a gente tenha inspirado várias mulheres ali. Mulheres que querem aí se libertar e querem se conhecer de outra maneira. Sejam bem-vindas, viu, mulherada? Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito feliz pelo convite, né? Que possamos trazer muito conhecimento pras mulheres. E pra todo mundo, pros homens também. Não só pra nós mulheres, né? É isso mesmo. E muito amor pra todos os casais, né? Sim. Um feliz dia dos namorados e um feliz dia dos solteiros também. Aproveitem. Obrigada. Pessoal, vamos de música. E aí, gostou desse vídeo? Então deixa um like, se inscreva no canal e também compartilhe com seus amigos.